De tudo que amorias E tu, tu que não sei se o que é falar Tu, me puxa despuesa a seus pés E tão só com as pessoas apagadas de hora, baby E tu, se uma vez que eu te amava, verás E tu, se uma vez que eu te amava, eu sei E tu, se uma vez que eu te amava, eu sei que por ti a vida dava E tu, se uma vez que eu te amava, eu não me perigo antes E eu, se um amor, eu sou se adiabrei E eu, sei que o dia todo volverá E tu, todo o dia entierres E eu, sei que o dia todo 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 E eu, sei que o dia todo